E galera, essa foi a resposta dos atores do GTA 5 ao serem perguntados sobre o GTA 6, dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e galera, os atores do Michael e o Franklin do GTA 5 participaram de uma entrevista e foram questionados sobre o GTA 6. Só que a resposta que eles deram vai surpreender todo mundo. Mas aí, tá curioso pra conferir todo esse conteúdo? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas antes não vacila, já chega deixando o like, é um pesado pra fortalecer, e inscreva-se aqui no nosso canal e ative todas as notificações pra não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E galera, os atores do GTA 5, o Sean Fontino e o Nerds Luke, estão participando de uma espécie de caravana gamer pelos Estados Unidos. Que inclusive tem uma grande marca de pilhas envolvidas, como um patrocinador. E eles também estão produzindo conteúdos pra alguns canais do YouTube. Entre eles, uma espécie de podcast, de talk show, chamado The Squadcast. E lá foram discutidos os mais diversos assuntos. Mas é claro que a maior curiosidade do público, e algo que eles não conseguiriam evitar, eram de receber perguntas relacionadas ao GTA 6, né rapaziada? E é óbvio que a equipe do Squadcast fez pra eles perguntas relacionadas ao game. E a resposta deles vai surpreender todos vocês. Dá uma olhada. Mas GTA 6, obviamente, todos os tipos de especulação. Há alguns leaks, há alguma informação fora lá. Vocês podem compartilhar alguma coisa sobre o game? Mesmo se pudermos, nós tínhamos que matar seus assos, então não importa. Não, nós não temos nada. Não tem nada, cara. A primeira coisa que eu pude observar, né, ao momento que eles estão respondendo essa pergunta, é como tanto o Ned Luke quanto o Chalfontino ficam nervosos, rapaziada. Se vocês perceberem, o Chalfontino, né, que é o ator do Franklin, começa até a dar uns tiques nervosos ali com a perna, meio demonstrando ansiedade pra responder aquela pergunta. Porque é algo que, com certeza, eles devem ser muito questionados ali no seu dia a dia. Até porque eles são atores que são mundialmente conhecidos, né, por ter interpretado os protagonistas do GTA, mas os caras vivem uma vida normal, né? Eles vão ao mercado, vão a jogos, shows, então são pessoas que são bem acessíveis. E é óbvio que é meio difícil de desviar de perguntas relacionadas a isso. E com certeza, rapaziada, eles devem ter recebido um treinamento pra poder responder perguntas relacionadas ao GTA 6 ou qualquer tipo de projeto da Rockstar Games. E se vocês observarem, assim, quando eles são questionados a respeito do game, eles já demonstram, a partir das expressões corporais, uma certa repulsa por essa pergunta, né? Já indicando que eles não sabem nada sobre o título ou que eles não podem falar a respeito. Inclusive, até o Ned Luke comenta, né, que se ele falasse sobre o assunto, ele ia acabar com todo o seu network, né? Então, definitivamente, ele não sabe nada a respeito do jogo. E aí, em seguida, o Chalfontino já responde que eles não têm ciência alguma sobre o game. E o motivo deles não poderem falar a respeito do jogo, eu acho que fica um pouco mais evidente com a próxima pergunta, porque eles começam a comentar justamente sobre NDAs, que são contratos de sigilo em relação a projetos que você tá envolvido, como no caso, um jogo dessa magnitude. O que acaba ficando meio que subentendido que tanto o Chalfontino quanto o Ned Luke estão sob NDA em relação ao GTA 6 e não podem comentar nada a respeito do jogo. Como se eles voltassem a participar desse novo título, né? Os personagens, talvez, do Michael e do Franklin podem estar retornando no GTA 6, fazendo, quem sabe, alguma aparição, o que não é nada anormal se a gente levar em consideração jogos anteriores, como o próprio GTA 5, né? Que teve o retorno do Johnny Klebitz do GTA 4, entre outros personagens. Como no GTA San Andreas, que tem o retorno do Cloud do GTA 3. Como também é o caso do John Marston, que aparece no Ride Dead Redemption 2. Então é algo que a Rockstar Games já costuma fazer nos seus jogos, e que não vai ser nada espantoso de se imaginar que eles possam estar retornando no GTA 6. Então, deve ser por isso, rapaziada, que eles não podem estar respondendo nem comentando nada a respeito desse novo título. E não sei se vocês se lembram, mas lá na BGS de 2019, que inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar os atores do GTA 5, o Chalfontino, que interpreta o Franklin, chegou a comentar ali no palco a respeito do GTA 6. Inclusive, a galera questionando se o Franklin ia estar de volta lá no GTA 6. Ele falou que sim, junto com o CJ e tudo mais. E isso acabou tomando uma repercussão gigantesca, né? Tanto que, semanas depois do evento, ele teve que fazer uma livestream junto ao Young Melee, que interpreta o Carl Johnson lá no GTA San Andreas, pra poder se explicar sobre esse assunto, né? Meio dizendo que ele tava só brincando, que isso era algo que os fãs criaram e que ele não tem nada a ver do tipo. Inclusive, ele tava bem irritado com a situação. O que mostra que, provavelmente, ele acabou se encrencando por ter falado aquilo em cima do palco. E já nessa entrevista, parece que tanto o Ned Luke quanto o Chalfontino já estão bem treinados. E sempre que forem perguntados sobre o assunto, eles vão saber se sair da melhor forma. Então, pra mim, rapaziada, isso é um forte indício que tanto o Franklin quanto o Michael, né? E possivelmente até mesmo o Trevor, podem estar de volta aí no GTA 6, fazendo alguma participação. Seja lá como for, né? Uma pequena menção, uma pequena aparição, ou até mesmo tendo uma forte participação no enredo da história do jogo. E bom, como eu comentei com vocês, a pergunta que veio em seguida foi justamente relacionada aos contratos de NDA, que são contratos que garantem que todas as pessoas envolvidas no projeto não podem falar nada sobre o assunto, muito menos sobre segredos industriais ou coisas do tipo. Geralmente, esses contratos são assinados quando grandes produções estão sendo realizadas, tanto do cinema, da música, grandes processos de publicidade, até mesmo quando novos produtos estão sendo criados, novos veículos, aparelhos de celular e tudo mais. Quando tem alguma novidade, algum segredo industrial, eles utilizam esse contrato que é o NDA. E o host do Squadcast perguntou lá pro Shofontino e pro Ned Luke se era real o lance que eles não podiam falar nada a respeito do jogo, né? Mais especificamente quando eles estavam envolvidos lá no GTA 5, no processo de criação do game. E eles falaram que, de fato, eles não podem falar nada a respeito. Nem ele, nem pessoas próximas, né? Família, amigos… Inclusive, o Ned Luke revelou que algo curioso aconteceu com ele assim que o primeiro trailer do game foi liberado pro público. Eu acho que você tinha que ter NDAs e tudo isso. Como foi que vocês tinham que ficar completamente quieto? Ou o que foram os ruleses? Oh, sim. Você não podia dizer nada, mesmo com sua família. Eu não sei. Eu não sei. Eu estava falando sobre quando eu fui outed, você sabe, as o cara, e um amigo de mim, que era um actor, ele viu o trailer, o primeiro trailer que eles colocaram. Você sabe, por que eu me move aqui? Eu acho que era o weather, você sabe, isso. Eu não sei. Ele coloca no Twitter, meu amigo Ned Luke, ele é o líder da próxima GTA. E o meu telefone estava estourando, estourando. Estou estourando. Estou estourando. Estou estourando. Estou estourando. Estou estourando. Eu pensei que eu ia ficar estourando. Eu realmente estava estourando. Ou seja, rapaziada, pelo que vocês viram aí, praticamente eles não podem falar nada a respeito, né? Quando eles estão envolvidos nesse novo projeto ou algo do tipo. Eles não podem dar nenhuma declaração, nem nenhuma pista, que eles estão envolvidos no projeto. Tanto que o Ned Luke aí ficou em choque, porque um amigo dele reconheceu a voz, reconheceu a aparência dele no trailer do GTA V. Acabou postando ali que ele seria o personagem principal, né? Seria o ator do protagonista do próximo GTA. O cara ficou até preocupado de perder o papel só porque um amigo dele descobriu. Só pra vocês verem o nível do grau que eles não podem comentar nada a respeito do assunto, né? Ninguém pode saber quem que são os atores antes da hora chegar. O que já pode indicar aí, rapaziada, quem sabe, que essa suspeita que a gente está tendo a respeito do ator do Jason, né? De ser o ator Brian Zampella, seja um grande engano, né? E que, na verdade, o Brian Zampella está apenas se aproveitando da situação e surfando no hype, né? Essa é uma hipótese que a gente também não pode descartar. Então, esse pode ser um indício que, na verdade, o Brian Zampella não é o Jason do GTA 6. Porque, realmente, o cara já deu vários indícios que ele seria o suposto Jason, né? Que ele está interpretando o GTA, está sempre se manifestando ali nas redes sociais, fazendo diversas referências ao título. O que mostra aí que, provavelmente, ele não é o Jason, tá, rapaziada? Outro detalhe que deve ser observado é que o Ned Luke comenta que quando o trailer saiu, o primeiro trailer do GTA 5, eles não tinham gravado ainda nada a respeito do modo história do GTA 5. E que, na verdade, é que ele era apenas o primeiro trabalho que ele estava fazendo junto a Rockstar Games. Inclusive, quando eu o entrevistei, ele comentou que os primeiros trabalhos que ele realizou junto a Rockstar, ele nem sabia que era a respeito do GTA, né? Ele não sabia que ele seria o protagonista do GTA. Então, meio que ele foi pego de surpresa também quando o primeiro trailer saiu. E pouco depois que eles foram começar a gravar o modo história do game. Então, quando saiu esse primeiro trailer, que a galera descobriu que ele seria o protagonista, ele ficou com medo de perder o papel. O que pode indicar que a Rockstar Games só começa a gravar o modo história do game depois que o primeiro trailer é lançado, rapaziada. Ou, pelo menos, esse foi o processo que eles realizaram lá no desenvolvimento do GTA 5. Pode ser que agora, no GTA 6, tudo já foi gravado antes do anúncio ser realizado, né? Não dá pra saber qual vai ser o processo que eles vão utilizar dessa vez. Mas, lá no GTA 5, foi assim que foi feito, né, rapaziada? Só começaram a gravar depois que o jogo foi anunciado. Olha que coisa interessante. Segundo os atores, o processo total de gravação das cutscenes durou cerca de 3 anos de trabalho. Então, já dá pra gente ter uma noção, mais ou menos, o tempo que demora pra eles produzirem o modo história do jogo, né? No que diz respeito ali de captura de movimentos, dublagem, gravação das cutscenes e pós-produção. Então, se a gente for levar isso em consideração, rapaziada, é bem possível que o modo história do GTA 6 esteja sendo capturado nesse exato momento, né? Pouco antes do anúncio do game rolar. Até porque, nessa altura do campeonato, a gente também já viu que, nos vazamentos que rolaram lá em setembro de 2022, já haviam algumas vozes capturadas, já haviam alguns trechos de cutscene. Então, é bem possível que essas gravações já aconteceram, ou estão acontecendo até agora. De qualquer forma, agora eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que os atores do GTA 5 vão estar de volta no GTA 6? E o que vocês acham? Será que o Brian Zampella é realmente o ator do Jason? Será que o jogo está sendo gravado nesse exato momento? Comenta aqui embaixo sua opinião que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe. Deixa o like pesado pra fortalecer, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, rapaziada. Isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Então, sempre que vocês reclamam aí que não estão recebendo vídeo, é porque vocês não interagem com o vídeo, rapaziada. Deixando o like, você tá mostrando pro YouTube que tá curtindo o conteúdo. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai tá te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão Inscreva-se. É de graça, rapaziada. Você não precisa pagar nada. É só clicar e curtir o nosso conteúdo. E ativa também o sininho aí, todas as notificações. Que sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Seja na notificação do celular ou aí mesmo na tela do YouTube. E ó, lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo. Tenha acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, servidor do Discord. Tenha o seu nome passando na tela, entre vários outros benefícios. Quer participar de tudo isso? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. E vem fazer parte da Mafia Sending Play você também. Outra maneira de nos apoiar é clicando aí no botão Valeu. A partir de um realzinho. Deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E apoiando o nosso trabalho. E corre agora em nos seguir nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela. Principalmente lá no nosso Instagram e no nosso tic-tac, o Sending Play Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo pra vocês. E vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escola um desses vídeos do canal Sending Play, que aqui só tem vídeo pra vocês. E continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais do vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou! Tentou! Tento antesos também tento aí pessoal! Obrigado.